E hoje é dia de Food Tour aqui em Londres. Nesse vídeo vamos te mostrar como é, quanto custa e se vale a pena fazer um Food Tour em Londres. O Tour que fizemos foi o Congrupo, No Diet Club, que foi o que encontramos com mais recomendações na internet. E antes de Londres, estávamos em Amsterdã e fizemos o Food Tour por lá, como vocês já viram, eu espero. Se não, no fim desse vídeo você vai lá assistir porque tá massa. Mas apesar da comida inglesa não ser tão atrativa para alguns, uma grande vantagem de Londres é que encontramos comidas e pratos do mundo todo. E sim, tem como comer muito bem na cidade sem gastar muito. E um dos melhores lugares para você conseguir isso são nos mercados. E nesse Food Tour que fizemos fomos em dois mercados. O primeiro foi esse, o South Bank Center Food Market. E nele provamos comida indiana, africana, venezuelana e claro, também teve um docinho. Essa feira funciona todos os dias e os horários eu deixei aqui na descrição do vídeo. Mas com certeza é um dos melhores lugares para você comer bem, gastando um pouco em Londres. Além de ter uma variedade enorme de comidas e bebidas, ele não é tão lotado quanto os outros mercados de rua de Londres. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto